que em Brasília não é diferente, Brasília vai para seis anos de canteiros, de obras, e a minha questão, e que me causa espécie, eu queria ouvir você, é sobre todos esses recursos destinados a essas obras, que são importantes, mas em detrimento da saúde, da educação, a nossa educação hoje, nós estamos com um quadro imenso de professores temporários, em detrimento dos professores efetivos, então, o que você me fala a esse respeito, e como é que a gente pode esperar dos próximos tempos, nesse aspecto aqui para o Distrito Federal? Olha, na verdade, essa política implementada pelo governador Ibanez, que eu tenho dito, que é muito parecido com o que o Maluf faz em São Paulo, com o que o César Maia fez no Rio de Janeiro, que é espalhar canteiro de obra para tudo, que é canto, e esquecer as coisas fundamentais para a população, você pega a saúde do Distrito Federal, está completamente destruída, a segurança pública é um grande problema que a gente enfrenta hoje, a questão de mobilidade, porque enquanto ele faz essa sfera de viadutos, até túneis, que é o caso ali do túnel de Itaguatinga, não resolveu o problema de mobilidade, os engarrafamentos continuam, porque teria que ter investido em transporte público, teria que ter completado os corredores que ficou planejado no governo Aguinello, que é o corredor Oeste, que é o BR Transporte Oeste, que vai do Sol Nascente à rodoviária, o BR Transporte Norte, que viria de Planaltina, passando para o Sobradinho, chegando na rodoviária do plano piloto, nada disso foi feito, nós estamos com uma quantidade enorme de moradores em situação de rua, o problema é hoje, ontem eu conversava com uma companheira e dizia que tem coisa que a gente não tinha no Distrito Federal antes, que era na cidade de satélite, hoje você pega a Ceilândia, tem um número muito grande de moradores em situação de rua, você tem em Sobradinho, tem em Itaguatinga, aí no Cruzeiro, em todo canto que a gente passa, tem gente em situação de rua, portanto é uma situação realmente gravíssima e que o Ibanez não deu resposta para isso, além do tanto de denúncia que tem de corrupção, que precisa ser investigada, quer dizer, ele joga o maior peso para que não aconteça a CPI do IGES, que na verdade iria investigar a saúde pública do Distrito Federal, que infelizmente não foi permitido pela base do governo Ibanez que essa CPI acontecesse.